O Banco de Sangue de Ribeirão Preto convida voluntários a doar durante esse período de festas. A campanha Bora Doar! Folia da Solidariedade é um apelo para que as pessoas aproveitem esse feriado para contribuírem com os estoques, que estão 54% abaixo do ideal. O Banco de Sangue funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde, na Rua Quintino Bocaiuva, o número é 975, na Vila Seixas. Mais informações através do WhatsApp, o número é o 16997020830.